MÚSICA 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 Aleluia Glória 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 a Deus Aleluia 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 Espírito Santo Meu Consolador Aleluia Aleluia Espírito Santo Sabe Quem sonha E mesmo assim Aleluia E mesmo assim Corazes Espírito Santo Tu és Santo Tu és Santo E outra palavra Se mais necessária Para te descrever Para te descrever Tu és Santo Tu és Santo Amém 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 Que faz Amém 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 gemidos inestremíveis em todos momentos venido vencer e sou dependente de Deus Aleluia Amidos nào Música 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 Não te abaste de mim, não te retires de mim Espírito Santo, Espírito Santo de Deus Não te abaste de mim, não te abaste de mim Espírito Santo, Espírito Santo Tu és Santo, Tu és Santo Que outra palavra, se faz necessária, dá de descrever Tu és Santo, Tu és Santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Espírito Santo Meu amido, meu amido, meu amido Amém, o Espírito Santo Amém